Eu quero te convidar a abrir as escrituras em 1 João, capítulo 3, que foi o texto que foi lido no início dessa reunião. É um texto que tem algumas palavras que mexem tanto conosco, algumas expressões que João usa aqui, e ele nos servirá como tema para que possamos desenvolver este pensamento nessa noite a respeito do fruto à semente. 1 João 3, versículo 2, diz assim, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E o versículo 9, pula lá para o 9, diz assim, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, na semana passada nós estivemos aqui, participando daquele momento lindo, que foi todo aquele louvor, aquela festa maravilhosa. E os irmãos se lembram das três divisões a qual foi configurada para funcionar naquele período de louvor. Uma era para que cantássemos a respeito de quem Deus é, não é isso? E o segundo momento, o segundo ato era sobre o que eu sou, não é isso? E o terceiro seria o que haveremos de ser. Amém? E essa expressão que João usa aqui, quando ele fala, Irmãos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Irmãos, essa jornada deveria, então, ser algo muito caro, muito importante para nós. Ou seja, eu estou numa jornada para que eu encontre uma plenitude. Há uma plenitude a se alcançar. Eu ainda não cheguei, o melhor que você se sinta hoje, você não chegou, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Amém? Porque é muito fácil, quando andamos num caminho de religião, um caminho religioso, ou qualquer que seja o objetivo nesse sentido de buscar uma vida mais plena, mais iluminada, as pessoas muitas vezes acham que já estão completas, né? Não, eu já caminhei bastante, eu já vi muita coisa, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O Senhor tem muito mais, e há uma jornada até que, como diz aqui, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E essa palavra manifestar é maravilhosa, irmãos, porque algo que se manifesta é algo que está ali e em algum momento vem à tona. Não é algo que surge do nada, não é algo que aparece do nada, mas algo que se manifesta. Ou seja, está ali naquele momento. Talvez eu não veja, talvez eu não perceba, mas quando se manifesta, eu posso perceber, porque se manifesta ali no meio. Então a palavra do Senhor nos diz que Cristo, Ele vai se manifestar. Não sabemos ainda o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então essa é a nossa jornada. Eu gostaria que isso ficasse bem claro ao seu coração. Amém? Mas o que eu quero falar nesta noite não é sobre o que haveremos de ser, mas é sobre a jornada. Hoje eu não quero falar sobre onde nós vamos chegar, mas sobre a jornada. Alguns dias atrás, o bispo Alexandre esteve pregando aqui, Torna-te quem tu és. E quando eu vi esse tema, eu pensei, eu falei, olha, o bispo Alexandre vai pregar, porque eu já estava pensando em trazer essa mensagem desde abril, irmãos. Eu estava olhando minhas anotações, em abril eu fiz algumas anotações, eu falei, quando o bispo me chamar para pregar, eu vou usar, eu quero falar sobre isso. E aí quando ele trouxe aquele tema, Torna-te quem tu és, eu falei, ixi, agora já era, perdi. Vou ter que trazer outra coisa. Mas, não que seja um complemento, mas, eu quero me focar bastante hoje, no processo, e não no fim. O fim, nós somos chamados a ser a imagem e semelhança de Cristo, é para isso que nós somos chamados. Só que existe um processo, irmãos, existe algo aí para acontecer. João, ele nos diz no verso 9, que a gente leu, que todo o que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é o quê? A divina semente. Então, João, ele usa uma expressão aqui, ou seja, ele nos diz, que haveremos de ser algo, mas que existe uma semente dentro de nós. Amém? Ou seja, essa semente, ela vai dar algum resultado. O que é o resultado? O que é o resultado?